E agora a gente vai até a Prefeitura de Florianópolis ao vivo conversar com o prefeito Gelo Loureiro. O Laércio Bottega está lá e vai tirar todas as dúvidas, especialmente começando, né Laércio, pela fiscalização. Como vai ser feita a fiscalização com a chegada da temporada de verão em plena pandemia? No fim de semana a gente viu situações em Imbitubo, por exemplo, no sul do estado. Vimos hoje novamente os registros desta segunda-feira e a gente sabe que a capital deve ser muito procurada por turistas. Como vai ser a fiscalização em Laércio? E traz outras informações também para a gente. Pois é, Sibela, essa é a dúvida, né? Porque muita gente vem aqui para Florianópolis, a capital do estado, para curtir essa virada do ano aí. Como a gente viu aí no final de semana, teve festa em cidades aqui de Santa Catarina, não foi diferente aqui em Florianópolis. E por isso a gente vai tirar dúvida agora com o prefeito Jean Loureiro, que está aqui com a gente, para tirar essas dúvidas e outros assuntos importantes também com relação ao transporte coletivo que já a gente fala. Prefeito, seja bem-vindo no SBT Meio Dia. A gente começa falando sobre as festas, né? Existe toda uma preocupação da população, porque aqueles que estão se cuidando, mas tem aqueles que gostam de curtir também. Como é que vai funcionar essa fiscalização aqui na capital? Boa tarde. Boa tarde. Nós já orientamos todos os estabelecimentos. O funcionamento deles é a garantia que vamos ter um protocolo e uma regra estabelecida para o seu funcionamento. Em Florianópolis, diferente de outras cidades do estado, nós temos restrições a horários de bares e restaurantes. Os demais estão liberados horários. Aqui é no máximo até as duas horas da manhã, com todos os protocolos existentes. O número máximo de pessoas, se tiver banda, no máximo três pessoas, né? Distanciamento entre as mesas, a capacidade é limitada ao número de pessoas sentadas no local. Tudo isso dificulta um estabelecimento que é um restaurante se transformar numa balada. A fiscalização vai estar atuando de maneira muito intensa, tanto a fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, quanto a Guarda Municipal e a Polícia Militar, vistoriando todos os locais, recebendo denúncias e deixar de maneira muito clara. Quem vem a Florianópolis é muito bem-vindo, mas tem que seguir todas as regras como a população da cidade faz. Se por acaso o estabelecimento comercial não cumprir com essas regras, o que acontece? Bom, nós temos uma advertência e logo em seguida, um fechamento do estabelecimento por sete dias. Isso já aconteceu em estabelecimentos em Jurerê, no centro da cidade. É uma regra que Florianópolis e os municípios da região vêm adotando. Ou seja, nós estamos valorizando aqueles que cumprem todas as regras. E os que não querem cumprir vão ficar fechados por um período para poder se adequar a essa norma estabelecida. A gente está chegando agora na virada do ano, dia 31 para o dia 1º. Não vamos ter a queima de fogos, a tradicional queima de fogos na capital. Mas como vai funcionar essa fiscalização das aglomerações? Porque, querendo ou não, algumas pessoas vão querer se aglomerar. Como é que funciona isso, prefeito? Bom, nós estamos trabalhando muito mais o convencimento e a conscientização das pessoas. Um grande número de turistas e os moradores de Florianópolis estando aqui, é praticamente impossível ter uma fiscalização individual em cada setor. Para isso, nós vamos trabalhar de maneira conjunta com os órgãos de segurança, tanto municipal quanto os órgãos estaduais, as estruturas de vigilância e outras fiscalizações que também vão dar apoio. Nós cancelamos o principal evento, que seria a queima de fogos na Beira Mar Norte, que reunia centenas de milhares de pessoas, com um propósito muito claro de não ter aglomeração. Vamos continuar com as nossas campanhas publicitárias, orientando toda a população a evitar isso. E o nosso desejo é que Florianópolis possa continuar sendo exemplo no comportamento como foi até agora para o Brasil. Assim como você quer que Florianópolis seja exemplo, Florianópolis é o destino de muita gente para as praias. Como é que funciona essa fiscalização nas praias de Florianópolis? O governador até tinha publicado sobre a questão do não uso das máscaras nas praias. Como é que vai ficar aqui na capital, prefeito? Bom, nós temos que seguir o que a legislação estabelece. Para isso, nós vamos seguir o decreto estadual na sua íntegra, onde fala do distanciamento entre as pessoas, distanciamento entre guarda-sóis, uso da máscara. Mas óbvio que a nossa fiscalização vai ter um papel muito mais educativo, orientando as pessoas para cumprir isso. Além da fiscalização, nós vamos trabalhar com monitores nas praias, buscando ter um convencimento das pessoas a realizar todo esse trabalho e principalmente um trabalho preventivo. Não agir depois que a ocupação já está irregular, sem o distanciamento. Então, quando a pessoa chega, já busca da orientação. Para isso, inclusive, tanto os salva-vidas que atuam nas praias já têm conhecimento do regramento, quanto os ambulantes que trabalham nas praias, que são credenciados pela Prefeitura, também foram treinados para auxiliar nessa orientação a toda a população. Florianópolis corre o risco de fechar alguns setores, reduzir horários por conta dessa situação que hoje a gente atravessa, que é considerada a pior no momento em todo o Estado? Bom, a gente já deu uma melhorada considerável, já estamos em 70 e poucos por cento de ocupação dos leitos, já chegamos a mais de 90, já diminuímos na última semana o número de novos casos, mas ainda está num patamar alto, queremos diminuir mais. E o nosso objetivo não é fechar os estabelecimentos que têm controle. Nós temos que fiscalizar aquilo que é realizado clandestino, porque um restaurante, um estabelecimento comercial que segue todas as regras, ele diminui muito a possibilidade de transmissão. Se não tiver esse regramento que for clandestino, acontece uma transmissão com muito mais facilidade. Então, o nosso objetivo, de maneira clara, ao contrário de restringir, é ampliar. Porque as pessoas vão num restaurante de qualquer forma, elas vão no comércio de qualquer forma, elas vão no supermercado de qualquer forma. Aqui em Florianópolis, o supermercado podem abrir 24 horas, tem pessoas que vão optar aí de madrugada, com uma menor participação dos clientes, trazendo menos riscos. Então, essa característica de restringir nem sempre tem sucesso. E principalmente quando acontece em um único município, numa região, conglomerado de municípios, com uma região da Grande Florianópolis, só migra para outro município para utilizar o serviço, se não tiver, e acaba do mesmo jeito tendo essa transmissão. Então, para isso, a orientação para todos cumprirem o protocolo, ampliar, inclusive, alguns serviços no seu horário. É óbvio que nós não ampliamos nos restaurantes, para deixar livre, porque, se não, pode vir uma balada. Afinal de contas, ninguém sai para jantar às 5 da manhã. Mesmo um jantar sendo mais tarde, ele acontece no máximo à meia-noite, meia-noite e meia, uma hora mais do que isso, não acontece. Por isso, todos estão conscientes, os próprios estabelecimentos vão ter campanha estimulando aos seus clientes dentro do estabelecimento, manter o distanciamento, sempre que não estiver consumindo, usar a máscara. Ou seja, seguir todas as regras que garantam uma maior proteção à saúde das pessoas. Você está falando sobre a questão do comércio, da economia. Na segunda-feira, tem previsão de um lançamento de um projeto da Prefeitura para incentivar esse setor, é isso, perfeito? Exatamente, nós estamos iniciando o novo mandato, na segunda-feira é o primeiro dia útil, apesar de nós estarmos trabalhando durante todo o final de semana, mas nós vamos fazer um lançamento, nosso vice-prefeito vai estar junto comigo liderando, ele que é um empreendedor, com medidas que nós pretendemos realizar nos próximos semanas, voltadas à geração de oportunidades de empregos, qualificação de mão de obra, fortalecimento da economia e estímulo da economia em Florianópolis. Nós sabemos que esse vai ser um grande desafio em conjunto de controlar a doença, nós temos que ver outras formas de poder permitir mais geração de emprego sem trazer risco à saúde. E esse equilíbrio nós temos que estimular para que possa evidentemente acontecer, tanto o cuidado com a saúde, quanto há novas oportunidades, já que muitos foram atingidos em função das restrições que aconteceram até agora. Por falar em questão de saúde, o município vem ampliando a questão da testagem, a capacidade para testar as pessoas para saber quem está com o coronavírus ou não, inclusive nasceu na semana passada, mais um ponto de drive-thru foi colocado lá, em frente aos centro-eventos da UFSC. Tem previsão de mais ampliação, prefeito, aqui para Florianópolis? Sim, nós temos a convicção que a testagem é a garantia de isolar a pessoa contaminada, muitas delas assintomáticas, que não sabem quem estão, para evitar essa transmissão. Com isso, nós diminuímos a nossa taxa de transmissão. Florianópolis já realizou mais de 150 mil testes, é a capital que mais realizou testes proporcionalmente em todo o país. Nós ampliamos os postos de vacinação e vamos continuar ampliando, nós temos que ter estrutura, capacidade pessoal treinado para isso, e a gente vem colocando, permitindo que cada pessoa conheça, em cada momento, qual é o tipo de teste que vai utilizar. O PCR vai do terceiro dia até o nono, o teste rápido do nono dia para frente, inclusive nós temos vídeos institucionais explicando isso para as pessoas e esperar o momento correto para evitar um falso negativo, e ela achar que não tem e está circulando. Por isso, todo o padrão utilizado pela Prefeitura, seguindo as normas específicas e dando acompanhamento a todas as pessoas. Bom, prefeito, muita gente tem em casa perguntando, fala sobre esse assunto, que é o assunto do momento, a questão da vacina, os países aí fora estão já vacinando a população, são 44 países já que já estão aplicando doses da vacina, e o Brasil ainda não. Florianópolis já está se preparando, está em conversa com o governo federal, o próprio governo do estado sobre essa situação? Sim, nós há duas semanas já lançamos o nosso plano de vacinação de Florianópolis. Como vai funcionar? Ele vai ter, primeiro, nós temos 20 milhões reservados de reais no orçamento para compra de vacinas, caso o governo federal não forneça o suficiente em conjunto com o governo do estado. Nossa expectativa é que o plano nacional possa funcionar, afinal de contas o Brasil sempre foi um exemplo em outras vacinas, quando aplicadas na população. Mas para isso nós organizamos toda a logística. Nós já temos centenas de milhares de agulhas, de seringas, que permite fazer um primeiro a todo o grupo de risco, são mais de 300 mil agulhas e cento e poucas mil seringas prontas para se utilizar. Temos 42 unidades de saúde, já com os refrigeradores adequados para armazenar a vacina. Temos todo um sistema de postos de vacinação e vacinação drive-thru, para evitar a pessoa até mesmo sair do carro, poder fazer no próprio veículo isso. Ou seja, nós queremos ter uma vacinação segura, desde que certificada pelo órgão nacional que é a Anvisa. Se tiver distribuição, nós vamos utilizar de imediato, se não tiver sustento, nós vamos comprar também para realizar e realizar de maneira que possa ser feita o mais rápido possível. A vacina é uma grande esperança à população, por isso o investimento de Florianópolis e o planejamento como foi no início da pandemia. Tanto que recentemente, foi divulgado nesse final de semana, Florianópolis continua sendo a capital com a menor mortalidade por Covid dentre todas as capitais do Brasil. A menor letalidade, o menor percentual de internação. São dados importantes e fundamentais que demonstram o planejamento e o trabalho realizado teve uma eficácia. Certo, perfeito. Agora, um outro assunto que vem repercutindo também na internet, de ontem para cá, por exemplo, é com relação a esse reajuste na tarifa do transporte coletivo. Lembrando que em 2019 a tarifa estava 4,40, teve uma redução para 4,25 em 2020 e agora tem esse reajuste. Explica melhor para a gente, perfeito. Bom, nós, a pandemia trouxe um desequilíbrio na maioria dos contratos e Florianópolis tem um contrato já licitado que a Prefeitura é obrigada a cumprir, as empresas de ônibus também são obrigadas a cumprir. O Conselho Municipal de Mobilidade, ele apresentou os estudos técnicos do reajuste da tarifa, ou seja, toda a ampliação dos custos que compõem essa tarifa. A proposta foi um reajuste de 12%, nós entendemos dentro da política de mobilidade da Prefeitura que ampliar ou fazer o reajuste nesse valor iria retirar o usuário do transporte coletivo, prejudicando a mobilidade. Nesse sentido, a Prefeitura optou em fazer um reajuste menor, de apenas 4,78%, permitindo que ela continue mais baixa e o município complementando esse contrato com recursos próprios. Isso vai garantir que a nossa política de ampliação de usuários, deixando o veículo individual em casa e migrando para o transporte coletivo, é a grande alternativa de melhoria da mobilidade da região e também um preço que todos podem suportar. Nós temos uma frota, que é a frota mais jovem do país, de 5 a 6 anos, nós temos uma estrutura de conforto muito razoável, com câmeras embarcadas, acesso à internet, carregador, locais de carregador de celular, mas nós precisamos que o tempo de deslocamento também seja atrativo e o preço justo. Então, estamos trabalhando nesses dois sentidos para fazer que aquelas pessoas que ainda usam o transporte individual possam migrar para o transporte coletivo, melhorando a mobilidade. Agora, rapidamente, antes de nós encerrarmos aqui a entrevista no SBT Meio Dia, com relação ao transporte integrado aqui na capital, que até então Palhoça tinha ficado de fora, o senhor pretende se reunir com outros prefeitos para tratar desse assunto, para tentar ver o que pode ser feito, é isso? É, nós já temos programado para a próxima terça-feira, já conversei com o prefeito eleito, o prefeito Ruvino de São José, vou conversar com os prefeitos de Palhoça, Amigo Assu e Santo Amaro, numa reunião presencial, mantendo todas as regras de distanciamento, mas definir uma pauta dos principais municípios da Grande Franata e, posteriormente, chamar todos os prefeitos da região. Nós temos não apenas no transporte coletivo um desafio para a nossa região, mas nós temos situações ligadas ao saneamento, ligadas a outras áreas, a infraestrutura, que, quando trabalhados em conjunto, trazem uma lógica para a sociedade. Não adianta fazer uma rodovia perfeita até a divisa, dali para frente não ter. Não adianta ter que a pessoa vim até Florianópolis, de uma cidade, para pegar outro ônibus, para ir até outra cidade da região. Então, essa integração tem que ser discutida e ela acaba sendo boa para todos os municípios. Por isso, nós temos quatro prefeitos novos nessas cidades. Eu sou o único que está partindo para o segundo mandato e nós queremos integrar Florianópolis como a maior cidade para fazer esse convite inicial, mas com muito respeito a todos os prefeitos. Vai ser um trabalho em conjunto, sem ter alguém que comande, e, ao contrário, ser um comando compartilhado para que possamos ter melhores resultados para toda a região. Ok, prefeito. Muito obrigado pela participação aqui na SBT Meio Dia. e a gente encerra, então, a entrevista com o prefeito Jean Loureiro e voltamos para o estúdio. Sibeli. Obrigada, Laércio. Obrigada ao prefeito também de Florianópolis, esclarecendo os assuntos que mais interessam os moradores de Florianópolis e também os turistas que estão chegando. E aí